Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês que estão aqui comigo nas redes sociais. Pastor Eustache, criador deste canal, tenho o prazer de cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, não pule esse vídeo, assista ele até o fim, já vai deixando o teu like, teu joinha para ajudar no vídeo e ouça o que eu tenho a passar para vocês. Fiquem atentos para você não perder o que eu vou falar nesse vídeo. Amado, eu vou falar das igrejas. É isso mesmo que você ouviu. E eu vou falar das igrejas. Eu não estou dizendo que eu vou falar da igreja, eu vou falar das igrejas. Porque na realidade a igreja somos nós. Mas eu vou falar das igrejas que pregam o que não vive. Hoje, amado, que nós estamos vendo as igrejas abrindo as portas para o mundo. Igreja, tendo aí contato com o mundo, o mundo entrou dentro das igrejas. Que dê o batismo com o Espírito Santo. Já não tem mais. Cadê aquela oração forte que era feita nas igrejas e os sinais aconteciam? Não tem mais. Cadê aquela palavra forte na igreja? Não tem mais. Por que? O mundo entrou nas igrejas. Igreja não tem mais um são, amado. As igrejas estão vazias. Mas me entenda, por favor, a igreja que eu estou falando somos nós. Porque não estou falando de templo. Estou falando da igreja. As igrejas estão vazias. Por que? Não ora mais. Não santifica mais. E uns anos atrás existia campanha de santificação para o culto de Santa Ceia. Toda a igreja, poderia ser a igreja menor que fosse, ali era liberado pelo ministério uma ordem da diretoria para que a igreja quisesse campanha de santificação para participar da Santa Ceia do Senhor. Amado, vejam bem que na realidade o crente tem que estar sempre santificado. Não existe um negócio de campanha de santificação para ele participar da Ceia do Senhor. Não. Tem que estar sempre em santificação. Porque não adianta. Semana da santificação, todo mundo santifica. Todo mundo se prepara para a ceia. E no dia seguinte? Já não santifica mais? Já fica de qualquer maneira abrindo as portas para o mundo? Fazendo que entristece a Deus? Quantos crentes que dá calote? Amado, tem crente e tem argência de carro. Você vai lá comprar um carro, ele tem coragem de falar para você. O carro está em boas condições. E na realidade não está. São crente caloteiro. Não sei se os irmãos aí de outras localidades entendem essa palavra. Caloteiro. Crente que compra e não paga. Crente que é açougueiro. Mas vai pesar uma carne no açougue. Ele pesa a mão. Que isso, pastor? Pesa a mão, sim. Pega para você a carne. Coloca na balança. E deixa a mão também ali em cima. São crente caloteiro. E à noite vai para a igreja. Uma coisa que me chama a atenção, amado. Dá vontade até de rir. Mas não é motivo de rir. Porque o caso é sério. É mais sério que você pensa. Crente, durante o dia, faz tudo errado. Fala mentira, fala palavrão, fala gira. E à noite está na igreja. Falando em mistério com Deus. Falando lá numa língua, diz que é uma língua estranha. Na realidade é uma língua estranha mesmo. Mas por quê? Por que isso? Porque o mundo já entrou nas igrejas. As igrejas estão desfalecendo. As igrejas abriu a porta para o mundo, amado. O que tem no mundo, tem nas igrejas. Pode ver. O que usa lá no mundo, está usando dentro das igrejas. Cadê o batismo com fogo e com o Espírito Santo? Cadê os dons de língua? Cadê os batismos das convenções? Entra ano, não batiza ninguém. Ainda a pessoa chega a dizer, enquanto aquele pastor estiver naquela igreja, coloco meus pés ali não. Vou ali nada. Mal testemunho de pastor. Mal testemunho de padre. Meu amado, é tantos mal testemunho que impede as almas se converter a Deus. Hoje, você liga o rádio. Hoje, você entra nas redes sociais. Só vê pastor dando mal testemunho, padre, bispo. É todo mundo. É no geral. São as pessoas caloteiro. Pessoas que pregam o que não vivem. São pessoas que não têm temor de Deus. E quando a Bíblia é sagrada, nos relata dizendo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que não tem temor, nem tampouco ele vai ter sabedoria. Meu amado, hoje não vê mais aquela união que tinha nas igrejas. Não vê mais aquelas orações fervorosas. Não vê mais aquelas pregações que levam o pecador a se converter. Hoje, vê nos cultos. Pessoas lá no culto, vai, começa a olhar. Olha para a fala do pastor. Começa a julgar. Vai para julgar. São os julgadores. São os críticos. Mas a Bíblia Sagrada está escrito. Não julguei, para que não sejam julgados. Tem pessoas que vão na igreja, idolatrando o pastor. Se o pastor não pregar o que ele quer ouvir, ele sai falando. Esse pastor não serve para nada. Mas o pastor, estou falando do pastor fiel a Deus, que tem compromisso com Deus. Amado, ele não tem a obrigação de pregar aquilo que o homem quer ouvir. Mas ele tem a obrigação de pregar o que Deus manda ele pregar. Ele tem de pregar para a igreja. Mas hoje, pessoas vão à igreja e vão à igreja e recebeu uma benção. Qual é a benção? Porque tem igreja aí, amado. Abriu a porta para um mundo que só prega prosperidade. Vem para cá que você vai ganhar um carro. Vem para cá que você vai ganhar casa. E a salvação? E o amor de Deus? E a salvação? Meu querido irmão, o evangelho que eu conheço É o evangelho de renúncia. É o evangelho que leva o pecador ao arrependimento. É o evangelho que João Batista pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não é esse evangelho que tem por aí, amado. Hoje, pessoas saem dizendo aí, pega a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, e diz que é pastor, diz que é evangelista, nem sabe o que é fazer missão. Ah, agora estou missionário, estou fazendo missão. É só Deus, amado. É só Deus. E eu volto a repetir, a igreja, as igrejas, estão copiando as coisas do mundo. E Deus está triste com isso. Deus não está satisfeito com isso. Porque a igreja tem que fazer a diferença, tem que ser diferente. Viver no mundo, mas não tenha comunhão com as coisas do mundo. Amém? Que Deus nosso Pai o abençoa, a tua vida poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, que ainda tem crente fiel. Ainda tem crente que tenha compromisso com a palavra. Ainda tem crente que tenha compromisso com Deus. É de Deus, nem todos. Muitos faz a vontade do mundo. Muitos tem abrido as portas para o mundo. Mas ainda tem homem de Deus. Ainda tem mulher de Deus, que serve a Deus com alegria, que é um crente fiel, que é um crente que prega o que vive. Não é um crente caloteiro. Quero que você me entenda. Nem todos os crentes são caloteiros. Mas tem muito em nosso meio. Muitos vestidos de ovelha, mas na realidade é bode, é cabrito, no meio dos crentes. Temos que ter a sabedoria de Deus para fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Que Deus, nosso Pai, o abençoa todos vocês que ouviram estas palavras. Amém, queridos?